Eu sou amigas, sentando no clima Todas bandida, loucona, fazendo voar calcinha Todas bandida, loucona Elas tão loucas, procura de prazer Todas tão sentando, tomando MD Morte metade, tô lá pra tu ver O que mais tarde vai acontecer Elas amigas sentaram, volta só você É que essas malucas batam pra fuder Quem tu quiser, pede que tu vai ter Toma picar até o amanhecer Eu sou amigas Elas tão loucas, procura de prazer Elas tão sentando, tomando MD Ao de metade, tô lá pra tu ver O que mais tarde vai acontecer Elas amigas sentaram, volta só você É que essas malucas batam pra fuder Quem tu quiser, pede que tu vai ter Elas amigas Elas tão loucas, procura de prazer Todas tão sentando, tomando MD Ao de metade, tô lá pra tu ver O que mais tarde vai acontecer Elas amigas sentaram, volta só você É que essas malucas batam pra fuder Quem tu quiser, pede que tu vai ter Elas amigas Carpa todo o vídeo El pedrida Tô em um lugar, pede que tu vai ter Tô em um lugar recorrendo Eles olham e não entendem A pista bate e meu olho acende Só porque de ouro me amigas O que mais tarde vai acontecer O que mais tarde vai acontecer Ele tomou louco tentando entender A fórmula mágica pra enriquecer